Salve, salve rapaziada que acompanha o canal Domingão foi dia de encontro na gente foi lá Pesado o Spobast foi um monstro demais, muito carro Tomei um pouquinho lá pra vocês curtirem, gravei com o Flavinho lá, moleque, muita gente boa E também tirei umas fotos lá com o Silvio, o Clebão Filmei a salve, tá top demais, curte aí, já estraga o like lá Eu vou também mandar um salve aí pro Braille também, filmei o chevetzinho dele lá Logo logo ele vai tá aí no canal pesado também, site de rolê de blogzinho E vamos acompanhando aí, valeu rapaziada, tamo junto, só bora Tchau 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 encontro massa lá pá e não esquece de dar o like e comenta aí ajuda a crescer e vamos lá fortalece aí tamo junto só bora